Santo Antônio Santo Antônio Vou pedir a Santo Antônio A meu santo milagreiro Que interceda em sua graça Por um pobre pioneiro Vou fazer uma promessa Santo Antônio, protetor Que me leve a essa tristeza E me traga um grande amor Meu amor que foi-se embora Disse que ia ser feliz Me deixou tanta saudade Mas caminhei como Deus quis Fiquei eu e a viola Eito triste, pé no chão Mal de amor quando se instala Só maltrata o coração Mal de amor quando se instala Só maltrata o coração Mal de amor quando se instala Só maltrata o coração Meu amor que foi-se embora Disse que ia ser feliz Me deixou tanta saudade Mas caminhei como Deus quis Fiquei eu e a viola Eito triste, pé no chão Mal de amor quando se instala Só maltrata o coração Mal de amor quando se instala Só maltrata o coração Mal de amor quando se instala Só maltrata o coração Obrigada